SEÇÃO III DOS PERÍODOS DE DESCANSO Art. 382. Entre duas jornadas de trabalho haverá um intervalo de onze horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso. Art. 383. Durante a jornada de trabalho será concedido à empregada um período para refeição e repouso não inferior a uma hora, nem superior a duas horas, salvo a hipótese prevista no Art. 71, § 3o. SEÇÃO IV DOS MÉTODOS E LOCAIS DE TRABALHO Art. 388. Em virtude de exame e parecer da autoridade competente, o Ministro do Trabalho, Indústria de Comércio, poderá estabelecer derrogações totais ou parciais às proibições a que alude o artigo anterior, quando tiver desaparecido, nos serviços considerados perigosos ou insalubres, todo e qualquer caráter perigoso ou prejudicial, mediante a aplicação de novos métodos de trabalho, ou pelo emprego de medidas de ordem preventiva. Art. 389. Toda empresa é obrigada, I, a prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como ventilação e iluminação, e outros que se fizerem necessários à segurança e ao conforto das mulheres, a critério da autoridade competente. II – a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários, dispor de cadeiras ou bancos, em número suficiente que permitam às mulheres trabalhar sem grande esgotamento físico. III – a instalar vestiários com armários individuais privativos das mulheres, exceto os estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e atividades afins, em que não seja exigida a troca de roupa, e outros, a critério da autoridade competente, em matéria de segurança e higiene do trabalho, admitindo-se como suficientes às gavetas e escaninhos, onde possam as empregadas guardar seus pertences. IV – a fornecer gratuitamente, a juízo da autoridade competente, os recursos de proteção individual, tais como óculos, máscaras, luvas e roupas especiais, para a defesa dos olhos, do aparelho respiratório e da pele, de acordo com a natureza do trabalho. § 1º Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos trinta mulheres com mais de dezesseis anos de idade terão local apropriado, onde seja permitido às empregadas guardar, sob vigilância e assistência, os seus filhos, no período de amamentação. § 2º A exigência do § 1º poderá ser suprida por meio de creches distritais, mantidas diretamente ou mediante convênios com outras entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas em regime comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais. Art. 390. Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que demande o emprego de força muscular superior a vinte quilos para o trabalho contínuo ou vinte e cinco quilos para o trabalho ocasional. Parágrafo único. Não está compreendida, na determinação deste artigo, a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetas sobre trilhos de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos. Art. 390. B. As vagas dos cursos de formação de mão de obra, ministrados por instituições governamentais, pelos próprios empregadores ou por qualquer órgão de ensino profissionalizante, serão oferecidas aos empregados de ambos os sexos. Art. 390. C. As empresas com mais de cem empregados de ambos os sexos deverão manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoamento profissional de mão de obra. Art. 390. E. A pessoa jurídica poderá associar-se à entidade de formação profissional, sociedades civis, sociedades cooperativas, órgãos e entidades públicas ou entidades sindicais, bem como firmar convênios para o desenvolvimento de ações conjuntas, visando a execução de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher. SEÇÃO V Da proteção à maternidade Art. 391. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho da mulher, o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado de gravidez. Parágrafo único. Não serão permitidos, em regulamentos de qualquer natureza, contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao direito da mulher, ao seu emprego, por motivo de casamento ou de gravidez. Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez, advindo no curso do contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso prévio, trabalhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória prevista na línia b do inciso II do art. 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se no empregado adotante ao qual tenha sido concedida guarda provisória para fins de adoção. Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário. Art. 392. A licença-maternidade de que trata o art. 392 da Consolidação das Leis do Trabalho CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, será de 180 dias. § 1º A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e ocorrência deste. § 2º Os períodos de repouso antes e depois do parto poderão ser aumentados de duas semanas, cada um, mediante atestado médico. § 3º Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito a 120 dias, previsto neste artigo. § 4º É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do salário e demais direitos. I – transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o retorno ao trabalho. § 2º Dispensa do horário de trabalho, pelo tempo necessário para a realização de no mínimo seis consultas médicas e demais exames complementares. Art. 392-A. A empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança ou adolescente será concedida licença-maternidade, nos termos do art. 392 desta Lei. § 4º A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda, adotante ou guardiã. § 5º A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licença-maternidade a apenas um dos adotantes ou guardiãs, empregado ou empregada. Art. 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade, ou pelo tempo restante, a que teria direito à mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono. Art. 392-C. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 392-A e 392-B ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Art. 393. Durante o período a que se refere o art. 392, a mulher terá direito ao salário integral, e, quando variável, calculado de acordo com a média dos seis últimos meses de trabalho, bem como os direitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter a função que anteriormente ocupava. Art. 394. Mediante atestado médico, a mulher grávida é facultado romper o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que este seja prejudicial à gestação. Art. 394-A. Sem prejuízo de sua remuneração, nesta incluído o valor do adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de I – atividades consideradas insalubres, em grau máximo, enquanto durar a gestação. II – atividades consideradas insalubres, em grau médio ou mínimo, durante a gestação. III – atividades consideradas insalubres, em qualquer grau, durante a lactação. § 2º Cabe à empresa pagar o adicional de insalubridade à gestante ou à lactante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art. 248 da Constituição Federal, por ocasião do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço. § 3º Quando não for possível que a gestante ou a lactante, afastada nos termos do caput deste artigo, exerça suas atividades em local salubre na empresa, a hipótese será considerada como gravidez de risco e ensejará a percepção de salário-maternidade, nos termos da Lei de 8.213, durante todo o período de afastamento.